Fala Nação Tricolor, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal, Tom Bahia. Você é torcedor do Bahia? Eu também sou torcedor do Bahia, então fica comigo até o final do vídeo que eu vou passar informações importantes para você sobre o nosso Bahia. Mas antes da gente entrar nos assuntos, aquele velho favorzinho, deixa o like aí logo no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações para quando eu colocar um vídeo novo aqui você ficar sabendo logo em primeira mão e se possível também compartilhe esse vídeo com os seus grupos do WhatsApp, onde quer que você queira compartilhar, será sempre boa a ajuda. Bom, o Bahia vai jogar pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão contra a Tombense. Contra a Tombense, a Tombense é a última colocada, mas não se engane, eu vou passar algumas informações aqui sobre a Tombense, que vocês vão ver que o adversário não é tão simples assim como parece. Mas antes de mais nada, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, o Bahia vai ter um desfalque importante para esse jogo. Resende que se não for o melhor jogador do Bahia no momento, até porque Roda Diga está fora, é um dos melhores jogadores do Bahia e também mais regular, ele não vai jogar contra a Tombense. Está fora, tomou 3º cartão amarelo, infelizmente não vai jogar, mas quem deve entrar na posição dele deve ser Emerson Santos. Tem características parecidas, inclusive alguns torcedores já pedem que eles dois joguem juntos, mas o Guto ainda prefere colocar Resende e Patrick, vamos ver até quando. Mas fato é que Emerson deve voltar, deve jogar contra a Tombense, já que Resende está fora. Temos uma boa notícia para dar, Daniel volta para o meio de campo do Bahia. Daniel, que é um dos melhores jogadores, estatisticamente falando, do Bahia, deve jogar, deve voltar, provavelmente vai jogar contra a Tombense, é o titular da posição e a gente viu que o Bahia sentiu falta desse jogador contra a Ponte Preta, esse jogador com essa característica, ele deve voltar sim contra a Tombense. Mugni, Mugni voltou a treinar, deve ficar à disposição do técnico Guto Ferreira para poder jogar contra a Tombense também. Roda a diga, Roda a diga, a gente está treinando a parte física, pode aparecer contra a Tombense? Pode sim, pode sim, mas eu vou esperar um pouquinho mais para poder dar essa definição aqui para vocês. Agora vamos falar sobre a Tombense, sobre o adversário da Tombense, aqui é o espião tático, tá? O espião tático, tem que pesquisar, tem que saber com quem é que a gente vai jogar. A Tombense, como eu falei, é a vigésima colocada da Série B, é a última colocada. Em oito jogos foram seis empates e duas derrotas. Você vê que não é um time que sai perdendo para todo mundo, mas é um time chato. Seis empates e duas derrotas. Não venceu nenhuma partida até agora na Série B e não vai ser contra o Bahia que eles vão vencer, pelo amor de Deus. Certo? Marcaram seis gols, tomaram nove. Quando a gente olha esses números, a gente vê que é um time que não faz muito gols e também não toma muito gol. Aquele típico jogo amarrado. Lembra muito o jogo Bahia e Tuano. Veio logo na minha cabeça esse jogo aí. O Bahia tem o melhor ataque da competição. A gente sabe disso, mas vai ser colocado à prova esse melhor ataque aí, viu? Porque é um timezinho que parece que é chato. Uma observação. Esse time da Tombense. O time do G4 da Série B tem Cruzeiro, Bahia, Vasco e quem é o outro? Esporte. Cruzeiro, Bahia, Vasco e Esporte. A Tombense já jogou contra três desses que estão no G4. Só falta jogar contra o Bahia. E tirou pontos importantes. E eu vou dizer para vocês aqui. Jogou contra o Cruzeiro, contra o Esporte, contra o Vasco. Só faltou jogar com o Bahia, como eu falei aqui. Empatou com o Cruzeiro. Empatou com o Cruzeiro, jogando em casa. Empatou com o Vasco, jogando em casa também. Não perdeu. Ou seja, tirou pontos importantes desses clubes. Acabou ajudando até o Bahia. E só perdeu para o Esporte, jogando fora de casa. Tomou 2x0 do Esporte. Mas ajudou o Bahia até então. Empatou com o Cruzeiro e empatou com o Vasco. Eu espero que perca para o Bahia. Para poder ajudar a ficar completa. Outra coisa também interessante. A Tombense, ela jogou contra o Ceará na Copa do Brasil. Perdeu as duas partidas. O Ceará ganhou da Tombense. Lá na casa da Tombense, meteu 2x0. E ganhou da Tombense jogando no Ceará. Meteu 2x0 também. Meus amigos, vou ficando por aqui. Volto a qualquer momento, trazendo mais informações do nosso Bahia. Se você gostou desse vídeo, gostou das informações que eu passei, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha também. Fui. Volto daqui a pouco ou qualquer momento. Você é Bahia? Também sou. Tamo junto nessa, porque a gente é o maior do Nordeste. Fui. Tchau. Tchau. Obrigado.